Pera aí, eu primeiro queria dizer... Esse é o Eden O Eden bebeu e está durmente Agora a gente vai testar o quanto o Eden está durmente Esse é o Caveira Por favor, Stephanie, só eu falo com a câmera, muito obrigado Esse daqui é o Gustavo que está nos acompanhando Ele é um amigo da Kel, ele é uma pessoa muito simpática Essa é a Kel, a garota mais cobiçada do momento Ela é jovem descolada e da moda A Stephanie, que é uma pessoa que eu tenho um certo apreço Na verdade eu não, mentira Mas ela está tentando falar com a câmera, então isso é faia Ela tira totalmente o menor de apresentador Agora vai, agora vai, quem está fingindo Ele vai amanhecer com ódio, tá? Eu não vou fazer detalhe Prometo que isso não vai ter relação Então...